Bom dia, gente! Tudo bem? São 10 horas da manhã e... Deixa eu ver o que horas são, na verdade. São 10 e 20. É assim, se eu acordo e consigo sair da cama e deixar ela na minha cama, ela dorme, ó, dorme até tarde. Se eu levantar e ela acordar junto, aí acabou, ela não dorme mais. Eu acho que eu acordei ela. Não. Ela dorme a noite toda, gente, a noite toda. Eu tava gravando, mas vocês ficaram sem bateria. E aí eu tive que colocar pra carregar. Alguém acordou, né? Mas demorou. Ela foi acordar a 11h40 já. E aí ela tava com fome. Já dei mamar. Já gravei um vídeo, por isso que eu tô sentadinha aqui. Eu tava gravando um vídeo de quanto custou o meu parto. Em breve vai estar no canal aqui pra vocês. Se preparem, porque foi caro. Agora eu vou comer alguma coisa. Que eu já tô com fome de novo. Eu também só um... Comi um cereal. E agora eu acho que eu já vou almoçar, porque hoje eu preciso sair de casa. Ontem eu não saí, mas hoje eu preciso. Porque eu preciso passar no correio. E esse vídeo que eu gravei hoje era pra eu ter gravado semana passada, lembra que eu comentei? Mas eu não consegui gravar. Então... Não consegui gravar ontem também. Então hoje eu falei, hoje eu tenho que gravar esse vídeo. Encostei a mão nela aqui. Hoje eu tenho que gravar esse vídeo. Então, tá gravado. Agora eu tenho que arrumar umas configurações aqui no vídeo de hoje. Que eu já editei, já postei. Mas só falta colocar a tela final do vídeo. E vou comer alguma coisa, né? Comer alguma coisa. Tem uma joio aqui do lado. Ela fica só do lado, gente. Né, coisa linda? Tá dando pra te ver? Tá ficando a tela da câmera. Eu acho que tá, né? Eu acho que tá. Eu tô com uma ring light aqui também. Uma luzinha aqui do lado. Porque senão eu fico com luz só desse lado aqui e fica meio estranho. Ai. Então é isso. Vou colocar esse aqui no carrinho. Vai ficar quietinha. Ela tá tão dorminhoca hoje, gente. Tô até estranhando. Meu amor, eu volto a dormir. Tudo que ela não dormiu ontem, gente. Ela tá dormindo hoje. Ela tá muito dorminhoca. Quando eu tava gravando vídeo com ela no colo, ela dormiu. Aí eu vim pra cozinha, coloquei ela no carrinho. Não acordou. Fiz comida. Continuou dormindo. Coloquei música. Ela continuou dormindo. Aí eu acordei ela pra mamar. Quanto tempo isso não acontecia. Mas é porque eu vou sair de casa agora. Eu não queria que ela ficasse com fome enquanto a gente tá na rua. Então eu dei mamar pra ela antes. E ela voltou a dormir agora que ela acordou. Agora que são 3 horas da tarde. Que ela acordou mesmo, assim. Sabe que abriu o olhão, assim. Porque antes ela acordava assim. Agora meio aberto, meio fechado. Aí eu dei mamar pra ela. Ela dormindo, mamou. Continuou dormindo. Agora tem a coidadinha. Agora se acorda de verdade. Né? Bochechadinha. Se agora eu resolvi aproveitar o dia. E chorar um pouquinho na cabeça da minha mãe também. Porque senão não tem gacha. É. É porque o carrinho não tá balançando o suficiente. O carrinho tem que ficar balançando. Porque senão ela reclama. Olha lá. O carrinho tá balançando e ela tá tranquila. Se parar. Vamos ver quantos segundos ela fica sem chorar. Parou o carrinho? Oh, no. Oh, no. Pronto. Mexeu o carrinho. Tudo resolvido. Olha o Fox. Só observando ali atrás. Vamos, então? No correio? Vamos no correio? Não, não. Não parou, não. Já tá mexendo de novo. Já tá mexendo. Foi, foi, foi um erro grave da mamãe. Parar por alguns segundos. Estamos de volta em casa. Consegui ir no correio hoje. Foi difícil. Mas eu fui. A Melanie tá ali quietinha no tapetinho dela. Eu tava gravando vídeo, por isso que o tripé tá aqui. E a luz ali. Mas a Melanie tá quietinha ali no tapete. E... Ela trocou hoje, oficialmente, o tamanho da fralda dela. Ela até então tava usando... Ela babou em mim todinha. Ela até então tava usando fralda tamanho recém-nascido. E aí eu coloquei a última fralda dela de recém-nascido hoje. Antes de sair de casa. E aí agora que eu troquei a fralda dela de novo. Já é a fralda tamanho 1. Ai, que emoção. Na verdade, eu acabei de achar duas fraldas recém-nascido. São as duas últimas. Porque elas estavam dentro da minha bolsa. Da bolsa de fralda, né? Vou mostrar pra vocês a diferença. Pra quem nunca pegou uma fralda recém-nascida e uma fralda tamanho 1. Eu vou mostrar pra vocês a diferença de tamanho. Essa é uma fralda da marca Pampers. Não é a minha favorita. A minha favorita eu já mostrei pra vocês que é a mais barata. Mas ela funciona muito bem pra Melanie. Claro que cada bebê é de um jeito. Como ela tem a perna mais fininha. A fralda da Pampers acabava vazando muito nas laterais aqui, ó. E ela também não absorve tanto quanto a outra fralda, que é a Loofs. Então essa Loofs, ela é ótima. Ela absorve super bem o xixi. O xixi não vaza. E ela também é mais fechadinha, assim, na perna. Então funcionou muito bem pra Melanie. Mas, como eu tô falando, né, cada bebê é de um jeito. Mas essa aqui é uma fralda da Pampers. E essa aqui é um tamanho 1 da Huggies. Ó, tá vendo? Tem uns mickeizinhos. A Huggies também não funcionou. Tamanho recém-nascido pra Melanie. Porque é o mesmo problema que a Pampers vazava na lateral, vazava nas perninhas. Então eu só usava a Loofs. Eu usei um pacotinho de Pampers e um pacotinho de Huggies. Todos os outros foram Loofs porque eu tive preferência por ela. Então eu só comprava ela. Então, ó, a diferença de tamanho entre uma fralda de recém-nascido... Vou colocar aqui na frente. Pra vocês conseguirem enxergar. Tá vendo, ó? Tá igual aqui. A fralda de recém-nascido é até aqui. E a de um... É isso aqui maior. Então, ó. Ela pega até em cima da barriguinha. Sabe? Essa aqui já tá ficando bem embaixo da barriga. Então já tá na hora de trocar. Eu usei todas as fraldas recém-nascido que eu tinha. Então eu não perdi nenhuma. Mas eu sempre fui comprando aos poucos. Então eu comprava o pacote de 31 fraldas. Sempre que ia acabando. Eu comprava de novo. E eu nunca comprei um pacote grande. Se eu tivesse comprado logo no comecinho, eu teria usado todas. Só que a Loofs, que é a marca que eu gosto, não tem o pacote grande. Então ainda bem que eu não comprei. Porque se eu comprasse, eu provavelmente ia comprar ou da Huggies ou da Pampers. E eu não gostei delas. Pode ser que tamanhos maiores funcione bem. Tá? Da Huggies ou da Pampers. Não sei. Mas recém-nascido não funcionou. A dica é essa. Pra recém-nascido, compra pacotes menores. Porque você não sabe a quantidade que você vai usar. Depende do tamanho do seu bebê. Depende do peso do seu bebê. Depende se a perninha é mais grossa ou não. Então, minha dica é, compre pacotes menores. Eu comprei todos de 31 fraldas. Porque é o padrão, aparentemente, para as fraldas recém-nascido. Eu tenho uma lista onde eles falam a média de fraldas que você usa de cada tamanho. E aqui fala... Aqui fala que tamanho recém-nascido são em média 160. Olha, ela usou praticamente 90 fraldas a mais do que a média. Porque ela é um bebê menorzinho, né? Ela não nasceu tão grande, com tanto peso. Então, como eu falei, depende do tamanho do seu bebê. Se o seu bebê for pequenininho, ele vai usar mais. Mas se for um bebê grande, praticamente quase não vai usar a fralda de recém-nascido. E agora vamos para o número 1, que eu tenho muita, gente. Muita fralda número 1. E porque aqui fala que usa em média 648 fraldas número 1. Tem que ir. Vim acudir a senhorita. Aí coloquei ela de barriguinha pra baixo, né? Pra fortalecer esses músculos, pra ficar forte, muito forte. Ei! O que você tá fazendo? O que que é isso? O que que é isso? Vira pra cá. Vira pra cá. Não adianta virar o rosto dela, ela vira pra baixo. Porque ela tá tentando comer. Eita! O que que foi isso? O que foi isso? Enquanto isso, a Joy fica aqui olhando pra minha cara. Né? Né, Joy? Né, Joy? Ai, agora eu vou ter que lavar a mão de novo, porque eu não resisto a você. Eu não resisto. Eu tenho que ficar te esmagando assim, esmagando. Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Quem disse que eu quero isso? Eu quero não. E aí, lavou eu lavar a mão pela trigésima vez hoje. Tugu 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 tugu. Nossa! Chega. Pronto, ela cansou de comer o tapete, agora tá comendo o dedo. Não, pra comer o tapete de novo. Oh, já passa fome Eita O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Estamos esperando o Steve chegar Porque a gente vai num restaurante brasileiro Vamos comer Tomar, né? Com a licença Que bafo de leão que você tá Você fez limpeza esses dias pra trás Já tá com esse bafo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu te rito, né? Eu te rito Vamos num restaurante brasileiro E vamos tomar caldinho nesse frio Que delícia Tomei manchada aqui, né? Não sei se isso direito, não Mas tem caldo de... Caldo verde Acho que tem caldo de feijão, de mandioca, de carne Não sei exatamente o que que tem Vou descobrir quando chegar lá Estou animada Bonitinho Bonitinho Obrigado.